Como que a gente pode identificar como contribuir independente da nossa área de atuação e por que isso é tão importante? Eu já vi profissionais de fato de áreas das mais diferentes atuando com o SG então eu acredito que cada profissional consegue puxar um pouquinho da sua especialidade para aplicar as questões do que consegue dar suporte nessa área de compliance e temos também os profissionais que atuam na área do meio ambiente, os profissionais que atuam nas áreas sociais então como o SG é um tema que é muito amplo, muito diverso é muito importante que esses profissionais se atualizem, aprendam não só aquele nichinho específico que ele tem habilidade, mas ele consiga entender o contexto ampliado e o contexto no seu foco que você deseja aplicar e isso vai fazer um extremamente vai trazer um diferencial para a sua área independente se você é empreendedor se você é consultor enfim, independente do que é que você vai fazer com esse conhecimento se trabalha em uma empresa é extremamente importante você tentar aplicar naquela área porque com certeza vai ter uma forma de aplicar o SG a sua área